Música Mesmo no período que antecede a Semana Santa, o movimento nas principais feiras da cidade ainda é considerado normal. Mas quem tem procurado o pescado já está desembolsando um pouco mais. De acordo com a Federação dos Pescadores no Amazonas, a escassez do peixe é o principal fator para a alta no preço no mercado. E o pescado deve chegar ao consumidor final até 85% mais caro esse ano em relação à safra do ano passado. Multiplica, triplica essas condições de preço. Nessa feira da zona sul da cidade, o preço do jaraqui varia dependendo do tamanho. Durante a quaresma, essa feirante está comercializando oito unidades por 20 reais. O consumidor reclama um pouco? Um pouco. Dá para negociar? Dá. Nessa época o peixe parece que some, né? E o que aparece aqui fica caríssimo. O período de defeso que já terminou para várias espécies e as dificuldades de armazenamento ajudaram a puxar a alta dos preços. O tambaqui de rio, que ainda segue com a pesca proibida até o fim deste mês, é substituído pelo pescado criado em barragens. Aqui o preço chega a variar de 30 a 50 reais. Ele é caro também, não é barato não. Cada despesa, né? Aí sempre altera mais um pouquinho, né? Não tem jeito. O pessoal sempre guarda o peixe para vender mais caro um pouco. Não tem pena, porque senão não leva, né? Na feira da Panaí, o quilo do Tucunaré não sai por menos de 10 reais. O matrinchão de viveiro chega a custar 35 reais a unidade de pelo menos um quilo e meio. O pacu também está salgado. Pela estimativa da fé pesca, mais de 200 toneladas de peixes devem ser comercializadas na Semana Santa. Mas com a chegada dos barcos geladores, a partir da próxima semana, é possível que haja uma queda no preço do pescado. Estima aí uma redução em termos de preço entre 10 a 15% a ser praticado nos dias da Semana Santa. Tchau. 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 Tchau.